Olá, meus queridos! Estamos chegando para matar a saudade, sábado e domingo longe de vocês. Agora, segunda-feira, a gente começa a semana com aquele calorzinho gostoso no coração, né? Dá aquele cantinho assim no sofá, dá aquele cantinho na sua vida para a gente trocar ideias, trocar informações, prestação de serviço. Esse é o nosso objetivo. E dá aquele toque também para a gente que muitas vezes vive reclamando. Isso aqui é milagre na nossa vida. Só que os grandes milagres, muitas vezes, eles só vêm depois de grandes problemas, grandes desafios e batalhas. O que vai definir se Deus vai fazer ou não o milagre que você quer na sua vida, é a sua fé. Depende só de você para que esse milagre aconteça. Mas qual que é o tamanho da sua fé? Não, Sal, eu tenho fé? Tem, mas é aquela fé que faz acontecer ou fica só nas palavras e você não sente essa fé no coração? Não pratica essa fé. O que é praticar é fé? É simplesmente viver a sua vida em paz, seguir as leis de Deus, deixar os outros para lá. Só a luz da sua fé é que abre o caminho para a realização do seu sonho, de tudo aquilo que você quer. Aliás, essa mensagem de hoje vai para uma mulher muito especial, muito batalhadora, que venceu um sério problema através da fé. Um beijo para você no coração, você sabe de quem eu estou falando. Bom, bora lá trabalhar? Dia de saúde hoje, Bobinha. Uma palavrinha tão pequena com efeito tão grande, né? Fé. Mas é, né, Sal? Viver em paz. Também gostei muito de você falar que a fé é viver em paz e que bom a gente poder viver em paz, né? Saber que tem alguém acima de tudo que cuida da gente, isso é muito bom. E dar paz para a gente, né? Mandar um beijo para a minha irmã Paula também, que com certeza é uma mulher de fé, né? Que eu gosto muito dela, é muito especial. Manda para o Henriquinho, que está assistindo. Ah, o Henriquinho também que está bagunçando bastante, que eu estou sabendo, né Henriquinho? Não conheço pessoalmente você, mas eu vou brincar com você um dia, viu? Boa tarde, Sal? Boa tarde para quem está aí em casa. Bora conversar bastante, que segunda-feira a gente está bem animado e quer falar muito com você. Vou te dar as opções aí, anota aí no seu caderninho aí, no seu telefone também. 3922-1387, 3922-1387, para você ligar e participar ao vivo aqui com a Solange. 99711-1313, opção 1, depois 1 novamente, para você deixar a sua pergunta gravada. E comigo no Face, facebook.com, barra Falando Nisso Band, já estou online para conversar com você. Pode mandar sua pergunta, já tem várias participações, mas quanto mais, melhor. E hoje, hoje a gente vai mostrar fotinho não, tá bom? Mas a partir de hoje, você pode acessar o nosso Face e curtir a foto que tem aqui, ó. Este lindo secador de cabelos, que pode ser seu. E olha só, curtindo essa foto, você vai participar lá, preenchendo o link. E nesse link você vai colocar o seu nome e também respondendo por que você merece ganhar este secador de cabelos tão chique. Estou falando nisso. Respondendo a sua pergunta mais criativa, sexta-feira agora, a gente vai saber então quem ganhou, tá bom? Então é só participar e com certeza você vai aprender muito com a gente e concorrer a esses prêmios bem legais, né, Sol? Exatamente. Aliás, muito obrigada por todo mundo que curtiu aí o Face, foi no show do Daniel Chousaço ontem. Agora a gente vai trabalhar. Segunda-feira é dia de saúde e hoje a gente vai falar sobre quais são os principais problemas da saúde dos idosos. Só que muitos desses problemas, eles podem aparecer antes também. Como é que a gente previne e trata desses problemas? Quem está aqui com a gente é o doutor Luciano Bertolini, que é geriatra e especialista em orto-molecular. Obrigada, Luciano, mais uma vez com a gente. Aliás, o primeiro do ano. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O primeiro do ano mesmo, né? Feliz novo para você, que chegou, estava viajando, estava passeando aí para aproveitar o ano, né? É, tem que descansar um pouco, né? Obrigada. Luciano, a primeira pergunta que eu faço é essa, né? Existem algumas doenças, alguns problemas que são comuns mesmo quando vai chegando a idade? Sim, sim. Nós temos várias situações patológicas que conforme a década de vida vai aparecendo, alguns precocemente, outros mais tardiamente. Isso depende muito do estilo de vida de cada um, né? Então é importante frisar no começo já que uma boa dieta, exercícios físicos e ser feliz, como você falou, ter fé, isso tudo ajuda a prolongar, botar as doenças um pouquinho lá mais para frente. Isso expanda mesmo, né? Agora, se você não tem muito esse estilo de vida que a gente está comentando, você pode antecipar essas doenças, que talvez seriam com 70, 80 anos, você poderia ter com 40, com 50 e com 60. É coração. Então, o estilo de vida é muito importante. É pressão alta, é infarto, é derrame, que a gente chama de AVC, acidente vascular cerebral, são as três primeiras patologias no ranking de estatística mais comum, né? Além disso, temos a diabetes, né? Que ajuda precocemente a você envelhecer patologicamente. Temos os fumantes com enfisema, com bronquite, com pneumonia de repetição. Tudo isso pode acelerar o processo de envelhecimento, né? Também temos as doenças auditivas, as doenças oculares, que a catarata, né? Catarata é muito comum. E tudo isso pode ser prevenido? Tudo isso a gente tem que melhorar nosso estilo de vida, fazer a prevenção e se tratar e se acontecer, pegar no começo, no início da doença, para que você tenha um tratamento adequado e curativo, né? Ok. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessas doenças e como prevenir. Tem gente que diz que esquecimento é só coisa de velho, não é não, né, Lu? Não é não, porque ainda não estou tão velho assim, vivo esquecendo as coisas. O que eu não esqueço é agradecer esse carinho tão gostoso aqui no Face, Angela Lima, Maribel, Anderson Moraes, Adriele, que estão sempre curtindo e conversando com a gente. Faça parte dessa família também, que com certeza você vai ser muito bem-vindo. Agora a gente para um pouquinho para conferir as notícias da redação. Pois é, começou antes da Copa, já começou. 128 pessoas foram detidas no sábado à noite após uma manifestação que terminou com atos de vandalismo em São Paulo. Puro vandalismo. Narração de Carlos Oliveira. O protesto contra a Copa do Mundo do Brasil começou de forma pacífica no final da tarde deste sábado na Avenida Paulista. Representantes de movimentos sociais e entidades estudantis participaram do ato que foi convocado por meio das redes sociais e reuniu cerca de 2.500 pessoas. A confusão começou à noite. Segundo a PM, Black Blocks se infiltraram no movimento. Eles depredaram lojas e atiraram dois coquetéis Molotov em direção aos policiais. Um veículo foi incendiado na Rua da Consolação. A tropa de choque da Polícia Militar interveio e utilizou bombas de efeito moral para controlar a situação. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, não foram utilizadas balas de borracha. Pois é, uma coisa é você protestar contra um país que não cuida nem de esgoto nem de água e está assediando uma Copa do Mundo. Isso é uma coisa. Agora, o vandalismo deixa de ser protesto. Ninguém tem nada a ver com isso. E a corregidoria da PM e a Polícia Civil vão investigar a conduta de policiais que balearam um jovem durante um protesto violento em São Paulo. A gente vai acompanhar com Sandro Barbosa. Em Higienópolis, bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo, o que era para ser mais uma detenção, se transformou em uma nebulosa história de perseguição e tiroteio. Esse rapaz foi baleado por policiais. Fabrício Proteus Nunes Fonseca Mendonça Chaves, de 22 anos. Segundo a PM, Fabrício teria atacado os policiais com um estilete. Foi nesse momento que um dos quatro PMs atirou contra o jovem, que foi atingido duas vezes no peito e uma na virilha. O morador fez estas imagens do jovem caído, com os policiais ao lado, logo após o incidente. Esta mulher, que prefere não se identificar, viu da janela de casa parte da perseguição e do tiroteio. Quando eu ouvi o barulho, achei até que era rojão. Aí eu saí aqui na janela. Aí eu vi o guarda-vindo e dando um tiro. Fabrício foi socorrido pela própria PM, que não quis esperar a chegada do resgate. Ele foi levado para Santa Casa e submetido a duas cirurgias. A família queria transferir ele para outro hospital, mas não foi autorizada, porque, tecnicamente, ele está preso. Do hospital, da polícia, nós não soubemos nada, não tivemos nenhuma informação oficial em nenhum momento. Então, nós estamos, assim, perdidos. A corrigedoria da Polícia Militar já abriu um inquérito para apurar se houve excesso por parte dos policiais na perseguição ao estudante, que permanece internado em coma induzido. O estado do estudante continua grave. Agora, tecnicamente preso é uma coisa engraçada, né? O genuíno estava tecnicamente preso, no entanto, saiu para fazer os exames, continua recebendo o salário, né? O tecnicamente preso não serve para todo mundo. Aliás, aqui no Brasil, esse tecnicamente rola em várias coisas. Que absurdo, né? Bom, se você for viajar, pode ir tranquilo, que todas as nossas estradas também estão aí devagarzinho, estão tranquilas. Então, você pode viajar sem problema algum. A gente vai rapidinho para o intervalo, Sol. Mas já volta com muita pergunta que o pessoal está fazendo aí de casa. Fica aí. Tchau.